Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 12 de março, e começamos a edição do Unifap Notícias aqui em frente ao RU. Vamos aos destaques. A Unifap, seguindo as orientações do Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, inicia a campanha de prevenção ao coronavírus. A iniciativa é da equipe da assessoria especial da reitoria, a Acesp. Nós, seguindo a recomendação do Ministério da Educação e da Saúde, para que todos os nossos alunos e servidores fiquem atentos aos cuidados com a prevenção do coronavírus. Então, eu convido vocês a seguir as redes sociais da Unifap, Instagram, Facebook e Twitter. Acompanhe no site da Unifap uma página com todas as informações, dicas sobre a prevenção, além das ações nas redes sociais oficiais da Universidade. Você pode ainda baixar o aplicativo do Ministério da Saúde, o Coronavírus SUS. Pequenas atitudes fazem toda a diferença. Previna-se. As inscrições para auxílios e bolsas de assistência estudantil foram prorrogadas. Os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica têm até o dia 14 de março para preencher o formulário eletrônico pelo CIGA. E o Núcleo de Psicologia da Unifap realiza hoje a palestra Sofrimento Psíquico, contexto universitário. A palestra será às 5 horas da tarde, no auditório do curso de Medicina. A proposta é promover o diálogo sobre as estratégias para a promoção da saúde mental. E o recado agora é para os alunos do curso de Jornalismo. O projeto de extensão Repórter Universitário TV Web encerra as inscrições hoje para estágio voluntário. Terminam hoje as inscrições para o processo seletivo simplificado para tutor presencial e à distância. As inscrições serão por meio do preenchimento do formulário eletrônico, o link que aparece aqui na tela. Participe! Ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias no site unifap.br e, claro, seguindo as nossas redes sociais. Um ótimo dia para você e até mais!